Oi pessoal, vocês se lembram quando eu gravei um vídeo falando que eu não aguentava o cheiro da minha geladeira que passava para os alimentos e até na água? Olha, nem água eu conseguia colocar na geladeira, eu comprava manteiga, eu gosto dessas manteigas de leite para passar no pão e o gosto, gente, era insuportável, não dava para aguentar. Eu gravei um vídeo para ver se alguém às vezes tivesse alguma opinião ou tivesse passado por isso, algumas pessoas retornaram falando que estava também com o mesmo problema. Aí me falaram para colocar carvão, para colocar pó de café, assim eu fiz, gente, e limpava, e tirava tudo, e lavava tudo, o técnico veio aqui para trocar para mim a peça que gelava, trocou também, e nada de resolver o problema, gente. E eu tinha sempre um tipo de produto aqui na geladeira que eu comprava para colocar em salada, essas coisas, e aí um dia eu resolvi, falei, gente, eu compro, compro, deixo aqui e não utilizo. Vou deixar de fora, deixei de fora, gente, a partir do momento que eu deixei a geladeira, né, sempre limpinha, e tirei... Essa criatura aqui da geladeira, ó, porque, olha, eu compro ele verdinho, como eu demoro para fazer salada aqui em casa e tal, ele amadurece, ó, é o limão siciliano, gente, e ele tem um cheirinho tão gostoso. Gente, eu não sei o que acontece, depois que eu tirei ele da geladeira, desapareceu o tal gosto, o tal gosto ruim nos alimentos, e até da água, agora eu coloco água tranquilo lá, coloco alimentos e tal, não, não tem problema mais, a manteiga, né, comprei outras, não tem mais problema. Gente, esse limão aqui, eu não sei se é qualquer tipo de limão, tá, mas meu pai falou que não vai colocar limão mais na geladeira, então, gente, só que se deixar, né, muito tempo, igual eu deixo, né, ele ficava lá na geladeira, eu tirava, lavava a gaveta da geladeira e voltava eles novamente pra lá, tá, agora eles ficam de fora, tá, não ficam mais ali. E depois que eu fiz isso, acabou, desapareceu, nada dos outros produtos resolvia, nem carvão, nem um pó de café, não resolveu, gente, foi só tirar o limão da geladeira, né, acabou. Eu não sei, se vocês estiverem com esse problema aí, espero que resolva também, vamos ver, né, depois se resolver, vocês deixam um comentário aí, por favor, ok, gente? Quem puder aí, ó, deixar um joinha, comentar e se inscrever, eu agradeço, tá? Até mais, pessoal, tchau!